O nosso povo merece, o nosso povo é um povo que é batalhador, trabalhador, que acolhe as pessoas bem e nada melhor do que a gente fazer um grande evento do esporte, da cultura, com mais de 300 empregos diretos e também alguns indiretos. Fomento do comércio, as lojas sempre me procuram falando do aumento das vendas, que estão ali gerando emprego e renda, o nosso setor hoteleiro cheio. O grande também é o poder de segurança que a gente põe nesse projeto. Não é só lá na festa, antes mesmo na festa, todo um projeto de segurança com reconhecimento facial, com aumento do número de efetivo de policiais na rua, que eu já comecei a trabalhar junto com a polícia civil, com a polícia militar, para que gere segurança antes e durante o evento. Comemorando os 65 anos dessa linda e maravilhosa cidade e que eu tenho o prazer e o orgulho de estar à frente como prefeito. Parabéns pra você, o mês de agosto é mágico, meu universo é fantástico. Parabéns pra você.